No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez é um vídeo mais alegre, é um vídeo mais feliz né Tivemos então a demissão de Thiago Nunes, graças a Deus e vamos trazer informações sobre os próximos, ou melhor o próximo né Treinador do Grêmio e vamos falar de alguns nomes que estão sendo cotados para o cargo E também quero lembrar que hoje é meu aniversário, então se vocês quiserem deixar os parabéns mano, já agradeço de antemão aí mano, muito obrigado E tentem adivinhar a minha idade mano, lá no Instagram, MarioNTG eu deixei uma enquete, então por lá vocês vão saber qual é a minha idade Mas vamos lá gurizada, antes também de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Quer ficar ligado de todas as notícias do Grêmio ou de qualquer time e clube e competição de futebol, é na OneFootball Além disso vocês conseguem ver as tabelas dos campeonatos, acompanhar também diversos e diversos jogos em tempo real Então baixa que é tanto para Android como para iOS de graça, link na descrição Mas então vamos lá gurizada, não tem nenhum acerto ainda de treinador no Grêmio, não tivemos até o momento que eu estou gravando esse vídeo 11h50, não tem nenhum acerto, porém tem nomes de treinadores que estão sendo cotados O primeiro deles, Felipão, esse é o nome mais próximo do acerto Até hoje o empresário do treinador do Felipão, o Jorge Machado, ele disse para a Rádio Gaúcha Que seria um prazer o Felipão treinar o Grêmio novamente, que eles aceitariam com certeza Mas até o momento não chegou nenhuma proposta oficial Então o Felipão ainda não é treinador do Grêmio, mas é um treinador que está mais próximo de ser contratado Outro nome que circula e muito nos bastidores, só que a gente sabe que é mais delicado Por ser um nome mais recente, que foi embora recentemente, que é o Renato Portaluppi Não só pelo fato de ele ter sido demitido recentemente Demitido, né? Demitido Teve aquela conversa, tem a versão de que ele pediu para ser demitido Outro que o Grêmio demitiu, mas foi num consenso dos dois Então a gente não sabe até que ponto isso pode prejudicar, né? Para a volta dele, pela questão de uma boa parte da torcida ter pedido para ele sair e tudo mais Então eu acho que vai mais do Renato aceitar ou não Acredito que o Grêmio até contrataria ele novamente Então é um nome que circula assim nos bastidores do Grêmio Fiquei sabendo que o nome dele também está bem forte lá dentro Mas não é um nome que esteja mais próximo além de Filipão, né? Acreditamos que o Filipão seja sim o que será contratado Só vamos ver o que vai desenrolar Roger Machado é outro nome Só que o Roger, ele está lá no Fluminense Não tem possibilidade dele sair no momento Acredito que não seja o Roger Machado o nome para agora treinar o Grêmio Então, dentre esses três, o Filipão é o mais cotado Renato Portaluppi em segundo E terceiro tem o Roger Machado Muitos pediram Lisca também O Lisca também não se descarta, tá gurizada? Acredito que seja mais distante assim A vontade do Grêmio para contratar o Lisca Apesar que o Lisca também já demonstrou vontade, né? De treinar o Grêmio Numa vez que ele até brincou, né? Que o Renato quando for sair do Grêmio Poderia indicar o Lisca que ele aceitaria treinar o Grêmio sim Então tem esses quatro nomes aí Que são bem cotados Mas ficamos com o Filipão como a prioridade no momento Comenta aí gurizada, o que vocês acham? Quem vocês acham que colocaria a ordem nesse vestiário? Eu acho que dois nomes aí colocariam Ou é o Filipão ou é o Renato Portaluppi Na entrevista de ontem foi dito aí, né? Pelo Marcos Herman Que o Grêmio vai precisar de um treinador que conheça o time Que tenha a posse do vestiário Um treinador que tenha a identificação É essa a palavra Identificação com o clube Identificação com o Grêmio Então, eu acredito que vai ficar entre Filipão e Renato Portaluppi Renato conhece o grupo O Filipão conhece dois ou três ali que treinou, né? Acho que foi o Jeromel e o Maicon Mas já conhece ali muitas pessoas internamente E é o Filipão, né? Cara, mas o Filipão já é ex-treinador, não sei o que Cara, não existe ser ex-treinador, velho O cara quando sabe treinar, ele sabe Ele pegou muitas bombas nos últimos anos E é por isso que deixaram a imagem do Filipão De, ah, que treinador ruim Ah, ele não faz mais nenhum milagre Ah, não sei o que Cara, calma Calma O Grêmio tem um time bom Precisa de um bom comando técnico E é isso aí que o Filipão pode entregar Comenta, eu quero saber a opinião de vocês Quem vocês gostariam De que treinasse o Grêmio Eu vou fazer uma enquete também aqui na aba Comunidade Renato Portaluppi, Filipão, Lisca ou Roger Machado Quero a opinião de vocês Forte abraço Nos vemos em breve Valeu Falou Fui